O desenvolvimento chega pelo mar e é por meio destes gigantes que vamos elevar o comércio global, movimentando diferentes setores econômicos de toda a região. A chegada destes guindastes permitirá ao porto cearense a operação de navios que carregam 18 mil contêineres e fazem as principais rotas do comércio internacional, sejam essas pelo canal do Panamá ou pela travessia do Atlântico, conectando o Brasil com a Ásia, a Europa, a África, o Oriente Médio, a costa leste e oeste dos Estados Unidos. A CIDADE NO BRASIL Altamente produtivos, estes equipamentos são capazes de movimentar dezenas de contêineres por hora, carregando e descarregando as mais diversas cargas de produtos acabados, como computadores, bicicletas e cerâmicas, até alimentos made in Brasil. O impulso à atividade portuária impacta positivamente no volume de serviços agregados, como transporte rodoviário, despacho aduaneiro, agenciamento de cargas, gerando empregos em toda a cadeia logística. Além disso, a disponibilidade de um porto de alto nível é fator determinante para que grandes indústrias escolham o Ceará para se instalar, atraindo milhões em investimentos e fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas. E é através desta parceria da APM Terminals com a Ceará Portos e o Governo do Estado do Ceará, que inauguramos uma nova era, na qual expertise e infraestrutura se aliam para tornar PECEM o principal porto concentrador e distribuidor de cargas do Nordeste brasileiro. Seja bem-vindo a PECEM. Seja bem-vindo ao futuro. PECEM. 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 O que é isso?